Se por acaso você tá procurando uma televisão nova pra comprar, muito provavelmente você deve ter reparado que infelizmente essa não é uma escolha tão simples como de fato poderia ser. Inclusive, eu passei pela mesma dificuldade alguns anos atrás quando eu estava escolhendo uma televisão nova pra mim comprar. O que acontecia era o seguinte, eu ficava interessado por determinado modelo, no entanto eu via vários comentários falando que não valia a pena, que a qualidade nem era tão boa e que pra piorar, logo após o fim da garantia, a televisão dava defeito e o que eu fazia? Ficava preocupado, ignorava essa televisão e escolhia ali um outro modelo de uma outra marca. Só que mais uma vez aqueles comentários estavam lá falando que aquela outra televisão também não valia a pena, que logo após o fim da garantia, a televisão iria estragar e por conta disso eu ficava com muita dúvida em relação a qual televisão de fato escolher. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão acompanhando esse vídeo já passaram ou estão passando por esta situação nesse exato momento. E se por acaso você é um usuário um pouco mais detalhista, que gosta de pesquisar bastante antes de comprar uma televisão, talvez pra você seja até mais difícil fazer essa escolha, pois provavelmente você está ali procurando uma televisão que tenha um bom custo-benefício geral e muitas vezes não é tão fácil assim fazer a escolha em relação à melhor TV. E na minha visão essa questão acaba acontecendo porque as próprias marcas não conseguem passar pra gente, consumidores, a devida confiança nos produtos deles. E eu digo isso tanto na questão da durabilidade das TVs como na questão da qualidade em si delas. Inclusive vale mencionar que nesse ano a gente teve a possibilidade de testar várias televisões diferentes e eu vou dar dois exemplos bem claros pra vocês. Esse ano aqui no canal eu tive a possibilidade de testar várias televisões da Samsung e eu peguei quatro modelos diferentes da Samsung que estavam exatamente com o mesmo problema que era o seguinte. Por algum motivo as televisões DU8000, Q60D, Q65D e Q70D às vezes apresentavam um bug que piorava muita qualidade de imagens de conteúdos em HD. Inclusive essas imagens que vocês estão vendo agora é um exemplo perfeito disso, pois nesse momento o problema tinha acontecido com a Q60D ali no meio e com a Q65D ali na direita. E como vocês podem reparar, realmente a imagem estava bem pior se comparado a DU8000 ali na esquerda que nesse momento ainda não tinha apresentado o problema. E pra resolver essas questões nas televisões da Samsung eu tinha que tirar as televisões da tomada e colocar de volta. Daí sim, nesse momento, a qualidade de imagem voltava ao normal. E lembrando que a gente não está falando aqui de qualquer marca a gente está falando da Samsung uma marca que tem experiência aí há vários anos no mercado de televisões e mesmo assim, de alguma forma eles deixaram esse problema passar. E pra ser justo aqui com a Samsung vale a pena mencionar que nos últimos testes que eu fiz com essas quatro televisões esse problema não aconteceu mais nenhuma vez. Então eu imagino que provavelmente eles tenham feito ali algum tipo de atualização pra resolver esse problema. Então se você estava interessado interessado em comprar um desses quatro modelos diria que não precisa se preocupar tanto assim com esse bugzinho que eu acabei de explicar porque pelo menos nos meus últimos testes esse problema não aconteceu mais. De qualquer forma, eu acredito que todos vão concordar comigo que esse problema não era nem sequer pra ter existido. Infelizmente, as outras marcas não se safam muito não, tá? Só pra vocês terem uma ideia nesse ano eu tive a possibilidade de colocar lado a lado duas televisões iguais que eram duas televisões da TCL modelo Mini LED C755. Então repetindo, pessoal eu coloquei duas televisões iguais uma no lado da outra. E por serem exatamente os mesmos modelos eu imaginava que as duas televisões teriam exatamente a mesma qualidade de imagem. No entanto, eu me deparei com isso que vocês estão vendo agora uma qualidade de imagem completamente diferente nem sequer pareciam que eram as mesmas televisões. reparem como a TV ali da esquerda que foi a nossa primeira unidade tinha uma qualidade de imagem, de contraste, de cor bem superior se comparado a nossa segunda unidade que está ali na direita. E vale mencionar que a TCL também não é qualquer marca não, tá, pessoal? Eles são uma das principais marcas de televisões no mundo só que de alguma forma eles deixaram essa questão passar. E no caso desse problema vale a pena comentar que a gente trocou essa nossa segunda unidade da televisão da TCL e daí sim a terceira versão veio bem melhor se comparado a essa segunda unidade. E é importante destacar que nesse vídeo aqui eu não estou querendo desmerecer nem a Samsung nem a TCL inclusive a minha televisão principal lá de casa é uma televisão da Samsung tenho ela há vários anos continua funcionando perfeitamente e muito provavelmente quando eu trocar de televisão eu vou escolher novamente uma televisão da Samsung porque pelo menos lá em casa a minha experiência pessoal com a marca é positiva e além disso, como eu já estou acostumado ali com o sistema operacional fica bem mais fácil ali pra mim pegar uma outra televisão da mesma marca. E no caso da televisão da TCL apesar da gente ter encontrado esse problema na C755 vale a pena mencionar que na opinião aqui do canal essa televisão da TCL é uma das melhores escolhas pra vocês estarem comprando nesse ano e eu não estou falando isso pra puxar o saco da TCL não, tá? Eu falo isso porque realmente é uma excelente televisão e que tem um preço que é basicamente imbatível se comparado à concorrência. Só pra vocês terem uma ideia alguns dias atrás essa televisão da TCL no modelo de 65 polegadas apareceu lá no nosso grupo de ofertas do WhatsApp e do Telegram abaixo dos R$4.500 e por esse valor eu duvido muito que alguém consiga encontrar uma televisão que entregue a mesma qualidade da televisão da TCL então se você está procurando um bom custo-benefício a Mini LED C755 pode sim ser uma excelente opção pra você e vale a pena dizer que aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado vamos estar colocando o link lá pro nosso grupo do WhatsApp e do Telegram caso vocês ainda não façam parte diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos especialmente de televisões vale muito a pena entrar e participar inclusive vale a pena mencionar que a maioria das televisões que a gente traz vídeos aqui pro canal a gente compra justamente lá por esse grupo e com certeza a gente já economizou muito dinheiro comprando por lá então tenho certeza que vocês também podem economizar muito dinheiro e eu até aproveito esse momento do vídeo pra lembrar que eu estou gravando esse conteúdo aqui no final do ano de 2024 ou seja, época de Natal época de Black Friday e eu garanto que nesse momento do ano é bem normal aparecer grandes ofertas ofertas muito boas e eu sei que tem muita gente que brinca falando aqui que é época de Black Fraude que as ofertas são enganação e realmente pessoal tem muitas ofertas que não valem a pena só que a gente já está acompanhando essa época do ano há vários anos seguidos aqui no canal e é bem comum aparecer sim excelentes ofertas e quando elas aparecerem podem ter certeza que a gente vai estar avisando lá pra vocês no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram e é completamente gratuito pra participar e nesse momento do vídeo eu também acho que é legal mencionar que por mais que eu pessoalmente possa gostar de determinada televisão de determinada marca eu nunca vou esconder nenhum tipo de problema das televisões pra vocês tá porque são produtos caros e o mínimo que a gente exige ali é uma qualidade aceitável sem bugs sem problemas desnecessários sabe então por mais que eu possa gostar de determinada televisão podem ter certeza que se eu encontrar um problema eu sempre vou estar contando pra vocês como eu estou fazendo aqui nesse vídeo inclusive e na minha visão pessoal que tive a possibilidade de testar várias televisões diferentes aqui no canal pra mim fica claro que o controle de qualidade das marcas poderia sim ser um pouco mais eficiente e isso vale pra outras marcas também tá pessoal um outro exemplo interessante é uma televisão mini LED da Philips que eu testei alguns meses atrás aqui no canal só pra vocês terem uma ideia uma televisão mini LED tem como principal objetivo entregar um melhor nível de preto um melhor contraste e geralmente televisões de tecnologia mini LED são melhores nas questões de problemas de vazamento de luz então quando a televisão chegou aqui pra gente testar a primeira coisa que eu fiz foi pegar essa televisão mini LED e colocar no lado de uma televisão que não era mini LED da mesma marca e quando eu fiz isso eu me surpreendi porque eu vi isso que vocês estão vendo agora a televisão mini LED ali na direita de alguma forma tava entregando um nível de preto pior e muito mais vazamento de luz se comparado à televisão da esquerda da mesma marca que não tinha essa mesma tecnologia e esse problema tava acontecendo na televisão mini LED da Philips porque de fábrica por algum motivo o recurso de mini LED não vinha ali configurado no máximo então quando a gente ligava a televisão de cara a gente já se espantava com aquele nível de preto super acinzentado e vazamentos de luz ali nos cantos da televisão só que daí eu pergunto será que custava tanto assim a televisão vir de fábrica já bem calibrada pro usuário não ter que passar por esse susto de ligar uma televisão mini LED e se deparar com um nível de preto tão acinzentado e com vazamentos de luz e aproveitando que eu estou aqui desabafando sobre algumas questões já quero aproveitar o embalo e desabafar sobre outras duas questões a primeira coisa é a seguinte infelizmente hoje em dia pagar mais caro por uma televisão não necessariamente significa que essa televisão mais cara vai ser melhor em todas as características se comparado a uma televisão mais barata e um ótimo exemplo disso são essas imagens que vocês estão vendo agora na esquerda a gente tem a televisão D8000 da Samsung uma televisão mais de entrada e na direita a Q70D também da Samsung que é uma televisão que tenta ser mais intermediária uma televisão ali então mais cara se comparado a D8000 ali na esquerda só que mesmo assim a gente consegue ver claramente que na questão de nível de preto e vazamento de luz a Q70D ali na direita mesmo sendo uma televisão mais cara consegue ser pior se comparado a televisão mais barata da mesma marca e isso está acontecendo porque hoje em dia quando você compra uma televisão especialmente uma televisão mais de entrada ou intermediária existe uma questão que me incomoda bastante que é a seguinte por algum motivo essas questões de vazamento de luz especialmente podem variar de unidade para unidade isso significa que se você e eu comprarmos exatamente a mesma televisão talvez você pegue uma unidade muito boa na questão do vazamento de luz mas talvez eu dê azar e com a mesma televisão pegue uma unidade ali cheia de vazamento de luz e obviamente que essa não é uma questão legal né pessoal porque se a gente está comprando a mesma televisão a gente espera minimamente ali pelo menos ter a mesma qualidade só que infelizmente isso pode acontecer televisões iguais terem níveis diferentes de problemas de vazamento de luz e isso não é só para a Samsung não tá pessoal infelizmente essa mesma questão de vazamento de luz vale para todas as outras marcas inclusive recentemente aqui no canal eu fiz um vídeo dando algumas dicas de como vocês podem estar fugindo de problemas de vazamento de luz na hora de comprar uma televisão nova se quiserem dar uma olhadinha nesse vídeo caso ainda não tenham visto vou deixar ele aqui embaixo no campo da descrição e para finalizar essa minha parte de críticas aqui que eu estou fazendo eu queria comentar sobre uma outra questão que pessoalmente me incomoda bastante por algum motivo a maioria das marcas insistem em não informar qual é o tipo de painel que eles usam nas suas televisões ou seja eles não informam se é VA ou IPS sendo que essa é uma questão que pode impactar muita qualidade de imagem o tipo de painel pode impactar as cores o nível de preto o contraste o ângulo de visão e outras características da qualidade de imagem e mesmo assim por algum motivo a maioria das marcas não deixa claro quais são os painéis que eles estão utilizando e para piorar se a gente entra em contato com o suporte das marcas muitas vezes eles também não sabem qual é o painel e mesmo quando eles respondem sinceramente muitas vezes eu nem tenho tanta confiança assim na resposta deles e quando a gente junta todas essas questões que eu estou comentando desde o começo do vídeo até agora fica muito claro o motivo do porquê muitas pessoas tem muitas dúvidas na hora de escolher uma televisão nova para comprar só que agora que vem a grande pergunta qual televisão escolher como fazer uma escolha consciente para não me arrepender da compra se por acaso você está procurando uma televisão para comprar eu diria que existem 3 dicas que vocês podem estar seguindo para evitar arrependimentos após a compra mas antes de falar quais são essas 3 dicas apenas lembrando pessoal se vocês estão assistindo o vídeo até aqui estão gostando do conteúdo não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo isso é extremamente importante para o canal ajuda demais na manutenção e também ajuda a aumentar a nossa relevância aqui no YouTube então contamos demais com o apoio de cada um de vocês além disso coloque aqui embaixo no campo de comentários o que vocês pensam em relação a toda essa questão coloque aí alguma experiência pessoal de vocês estou bem curioso para ver o que vai surgir no campo de comentários inclusive vale a pena mencionar que quando vocês comentam aqui embaixo isso também ajuda demais a impulsionar esse tipo de vídeo aqui no YouTube então contamos aí demais com o apoio de cada um de vocês também no campo de comentários e também lembrando pessoal se quiserem economizar dinheiro na compra da sua próxima televisão é só entrar no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram que vai estar aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fique sábio mas como eu estava falando anteriormente agora eu tenho 3 dicas para passar para vocês caso estejam procurando uma televisão nova para comprar e a primeira dica é analisar o seu ambiente ou seja onde é que você vai colocar a sua televisão é um ambiente mais escuro um ambiente mais claro se for mais claro vai ter luz direta batendo na televisão é um ambiente grande é um ambiente pequeno ou seja pessoal o primeiro passo é analisar o ambiente onde você vai estar colocando sua TV depois disso a segunda etapa seria analisar como você vai usar a sua televisão dentro desse seu ambiente por exemplo se o seu ambiente é mais escuro e ao mesmo tempo você sabe que vai ficar de frente para a televisão na maioria das vezes nesse caso em particular provavelmente seria mais interessante investir em uma televisão que tem um bom nível de preto e um bom nível de contraste inclusive essa imagem que estamos mostrando agora é um excelente exemplo dessa questão reparem que a televisão ali na direita que tem o melhor nível de preto entrega para a gente uma imagem muito mais agradável se comparado à televisão da esquerda e um ambiente mais escuro quando a gente está visualizando a televisão de frente mas se por acaso você sabe que o seu ambiente não é tão escuro assim e ao mesmo tempo você sabe que você ou outras pessoas vão visualizar a televisão de um ângulo mais lateral nesse caso em específico talvez seja mais interessante investir ali em uma televisão que tenha um bom ângulo de visão e é importante destacar pessoal que o ângulo de visão de televisões podem variar muitíssimo de unidade para unidade então é uma questão que eu sei que muitas pessoas não dão o devido valor só que se por acaso você não vai assistir a televisão de frente na maioria das vezes ou sabe que outras pessoas não vão ficar bem de frente essa é uma questão que eu recomendo que você dê sim a devida atenção nessas imagens por exemplo reparem como o ângulo de visão dessas TVs são completamente diferentes sendo que a televisão ali da esquerda tem um ângulo de visão que é muito melhor se comparado à TV da direita e vale a pena acrescentar que a gente está falando aqui de duas televisões da mesma marca mas se por acaso você vai usar a televisão em um ambiente que é mais iluminado especialmente se tiver uma luz direta batendo ali na tela nesse caso em especial provavelmente seria mais inteligente investir em uma televisão que tenha um bom painel anti-reflexo e mais uma vez para deixar o vídeo mais ilustrativo reparem nessas imagens vejam como a televisão ali na direita se sai muito melhor nesse tipo de situação se comparado à televisão da esquerda que tem um painel mais comum e acaba refletindo muito mais as luzes se comparado à televisão da direita que tem um ótimo painel anti-reflexo então como a gente viu através de todas essas imagens que eu acabei de mostrar o seu ambiente a forma que você vai utilizar a televisão pode impactar muito a sua experiência e por isso é sim relevante você levar em consideração o seu ambiente e a forma de você utilizar a televisão na hora da compra só que agora vem o terceiro ponto que vocês devem estar prestando atenção antes de fazer sua escolha quando você estiver procurando uma televisão para comprar é muito provável que em algum momento você fique em dúvida entre duas ou então três televisões diferentes e é exatamente nesse momento que vem essa terceira dica que no caso seria focar 100% nos pontos negativos dessas televisões então vamos supor que você esteja em dúvida entre três televisões e você viu que o ponto negativo de uma delas é o sistema operacional que é mais lento o ponto negativo da outra é o áudio que fica um pouco abaixo da média e o ponto negativo da terceira televisão é o nível de preto que é um pouco mais acinzentado se comparado às outras duas televisões então nesse momento o que você deve fazer é se concentrar nesses pontos negativos e avaliar quais desses pontos negativos vai te incomodar mais no dia a dia caso você escolha essas televisões então nesse exemplo que eu acabei de dar se você deduziu ali por exemplo que um nível de preto acinzentado e um sistema mais lento vai te incomodar mais se comparado a uma televisão que tem um som abaixo da média nesse caso então você pega essa televisão que tem um som abaixo da média porque talvez isso não vai te incomodar tanto talvez você não seja tão exigente em relação ao som talvez você vai usar uma soundbar então não se importe tanto com isso então a terceira dica é essa se focar nos pontos negativos e eliminar as televisões que tem mais chance de te incomodar então se vocês seguirem esses três passos que eu acabei de falar muito provavelmente as chances de vocês estarem escolhendo uma boa televisão vai aumentar bastante e uma coisa que eu acho que vale a pena mencionar é que se você está comprando uma televisão especialmente mais de entrada ou intermediária não se preocupem muito ah caramba a televisão tem aquele probleminha porque nessa faixa de preço é muito difícil achar uma televisão que seja 100% perfeita então por isso que eu acho que essa terceira dica é muito importante veja quais daqueles pontos negativos vão te incomodar menos e escolha essa televisão porque achar uma televisão especialmente de entrada ou intermediária que não tenha nenhum ponto negativo é realmente muito difícil só que daí vocês podem estar me perguntando tudo bem mas como é que eu vou saber se determinada televisão tem um bom nível de preto tem um bom ângulo de visão se tem um painel antireflexo se tem um bom som por exemplo e essa é uma excelente pergunta porque infelizmente se a gente entrar nos sites das fabricantes ou das lojas que estão vendendo é muito improvável que você consiga recolher desses sites todas as informações necessárias então o mais recomendado a minha dica aqui é que você veja vídeos de análise aqui no YouTube mesmo seja do nosso canal ou de outros e eu até aproveito esse momento do vídeo para pedir para vocês para darem uma olhadinha aqui embaixo vejam se vocês realmente estão inscritos aqui no canal para não perderem os próximos vídeos pois eu tenho certeza que tem muita gente que acha que é inscrita aqui do canal mas não é então dá uma olhadinha aqui embaixo e confirma se você está inscrito ou inscrita aqui no canal só que agora vem uma outra questão importante porque eu sei que na hora de comprar uma televisão a maioria das pessoas querem uma TV que tenha ali uma boa durabilidade e essa é uma questão especialmente relevante hoje em dia porque quando a gente entra na internet caramba é um banho assim de comentários reclamando de marca X marca Y que não vale a pena que a qualidade é ruim que estraga logo após o fim da garantia sabe e eu sei que esse monte de comentários faz com que muitas pessoas queiram comprar uma televisão que tenha ali uma durabilidade maior que a média e sobre essa questão se vocês quiserem no futuro a gente até pode tentar fazer um vídeo 100% focado nessa questão de qualquer forma nesse vídeo aqui eu já vou passar algumas dicas para vocês a primeira dica é a seguinte se você está procurando uma televisão nova especialmente se for uma televisão de entrada talvez não seja tão interessante assim se focar naquelas televisões super fininhas e eu digo isso para vocês porque uma TV muito fina a depender da construção dela pode ter um aquecimento mais exagerado dentro da televisão e se ela tem um aquecimento mais exagerado isso significa que os componentes internos da TV podem se desgastar com mais velocidade e isso pode impactar a vida útil dessa TV além disso uma segunda dica seria diminuir o brilho da televisão especialmente se você estiver pegando um modelo que seja muito fino especialmente de entrada ou intermediária e eu digo isso para vocês porque quando você abaixa o brilho a tendência é que a televisão esquente menos e se ela esquenta menos a probabilidade de você estar aumentando a vida útil da sua televisão também acaba aumentando então a minha dica é a seguinte não usem a televisão com o brilho no máximo a não ser que isso seja essencialmente necessário e essas questões são mais relevantes se por acaso você mora em um ambiente mais quente porque isso pode acelerar o processo de desgaste dos componentes internos da TV e é claro que essas dicas não são 100% certeiras até porque não adiantaria muito por exemplo você comprar uma televisão mais grossa que esquenta menos se os componentes internos dessa televisão sejam de baixa qualidade sabe e justamente por conta dessa questão é muito complicado e muito difícil dizer qual televisão dura mais ou menos inclusive na minha opinião todas as marcas de televisões deveriam oferecer logo de cara pelo menos dois anos de garantia eu sei que isso não vai resolver o problema mas pelo menos já dá uma amenizada sabe e de qualquer forma televisões são produtos caros e eu acho que não seria nenhum tipo de absurdo as marcas oferecerem pelo menos dois anos de garantia mas enfim pessoal se vocês seguirem todas essas dicas que a gente comentou nesse final do vídeo é muito provável que você fique sim satisfeito com a escolha da televisão que você comprar e eu gostaria de relembrar mais uma vez que eu estou gravando esse vídeo aqui no final do ano época de natal época de black friday e eu tenho certeza que além de escolher uma boa televisão vocês querem economizar dinheiro então mais uma vez fica a dica caso vocês ainda não façam parte aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo do whatsapp e do telegram diariamente lá aparecem ofertas muito boas especialmente de televisões sempre que aparece uma oferta boa a gente avisa para vocês e é completamente de graça para entrar e participar então esse foi o vídeo esperamos que tenham gostado se gostaram mais uma vez não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo isso é super importante para a gente e se por acaso alguma marca estiver assistindo a esse vídeo não se preocupem mais uma vez eu reforço a minha intenção aqui não é desmerecer nenhuma marca como eu falei aqui nesse vídeo eu critiquei a Samsung critiquei mas a minha televisão lá de casa é de Samsung eu tenho uma boa experiência com eles provavelmente a minha próxima televisão vai ser Samsung também critiquei a TCL critiquei mas ao mesmo tempo eu confirmo a C755 é uma das melhores escolhas esse ano critiquei a Philips também critiquei mas isso não significa que não vale a pena comprar uma televisão dessa marca sabe então mais uma vez eu quero deixar bem claro que todos os exemplos que eu dei aqui nesse vídeo foram apenas ilustrativos não foi com a intenção de desmerecer nenhuma das marcas tá pessoal quero deixar isso bem claro aqui no vídeo para vocês mas enfim pessoal o vídeo foi esse valeu a todos que acompanharam até esse final valeu falou e até a próxima ótimo ótimo televisão ótimo tô ouvindo barulho ali fora estou com medo peraí Lucas que saco hein eu tô sozinho aqui dá pra ver a escuridão ali né Lucas da porta ali no lado saco ouvindo barulho sozinho aqui tá tchau 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 tchau